Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estou aqui num acampamento e vocês devem ter visto os vídeos anteriores aí, top demais, nós pescando na selva, fazendo aquele frito do jeito que vocês gostam. E aí não vai dar para a gente pescar à noite. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo agora para vocês aqui, diferente. A gente vai pegar uns peixes grandes aí, não, a gente vai fazer armadilha para pegar uns peixes grandes e se pegar, a gente mostra para vocês, tá? A gente não vai levar, já explicando para vocês aqui, a gente não vai levar o peixe, a gente vai soltar. Só para a gente ver mesmo o peixão grandão, bonitão e devolvê-lo à natureza. Então vamos lá, vamos fazer uma armadilha para eles aqui. Vocês conferem aí, ó. Vocês vai ter a noção do peixe que é, olha só, olha o tamanho desse anjo, tá? Olha o tamanho da isca. Olha o tamanho da isca. Então, vocês acompanhem aí, que assim que o buruto pegar aqui, eu volto a gravar para vocês. Nós vamos armar mais aqui, deixar de um jeito, vamos levar lá para o meio do rio, deixar lá. Preço para pegar os gigantes. Acompanhem aí, vai ser top. E aí amanhã, durante o dia, vamos pegar agora à noite, nós vamos ver que eles estão lá, que você vai fazer barulho, nós vamos lá e tira a foto e solta o peixão aí, a natureza. Nós não vamos levar para cá. Porque o peixe grande não tem graça, né? Não. E aí, ó. Geralmente pega isso aqui. Vamos fazer o teste hoje. Tem a primeira vez, né? É. Tem a primeira vez. Olha o tamanho das mantas. O que é isso que é isso aí? Que é traíra. Vou pôr ele bem ganhando assim, que é culpa comando. Comer. O marrátio primeiro. O marrátio primeiro. O marrátio primeiro. E aí, pessoal. Tô colocando aqui mais um. Mais uma agarrada aqui. Ok. 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 Vamos lá. 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 o que é isso? isso é um peixe? uai, acho que é pulo, hein? quando eu abro o meu peixe o que aconteceu aqui? o peixe deu um pulo, um dos mais absurdos o que é isso? sardinha top, hein? é grande, gorda uai? tamanho? é um tamanho grande pulou ali, né? nós vamos guardar essa sardinha aqui pra fazer isso pra nós pescar, gente é, a cabeça dessa aí sabe, né? imagina peguei mais um ó isso é uma piabanzinha, né? piabanzinha isso aqui é muito pequeno sardinha, hein? sardinha, hein? sardinha? sardinha cheia, vou pra isso ai, meu não, amor é piabanzinha sardinha sardinha mesmo pega agora sim agora sim pegou? sardinha, ó é? uix tá escuro tá escuro ela cai lá fora tá escurecendo tá tá todo escuro grande grande e né né ó ó ó ó ó ó ó ó E aí, cabelo. Aí, escadjoz. Deixa eu colocar para os peixes aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu pegar um bruto. Bora escar os outros. Tem que ir mais perto, né? Vamos lá. Esse cano aqui é mais um. É isso aí, meu povo. Já estamos aqui no acampamento. Depois de escar o anzol aí, né? Vamos deixar o anzol na água lá e... Tudo aqui. Mas todo acampamento aqui é mais tudinho. O sentido está lá para ver se bate lá. Se bater um peixe, nós sair para nós ir lá tirar o bruto. E aí, estamos aí na guerra, né, meus amigos. Noite passada não pegou. Agora já é noite novamente aí. Vamos continuar na tentativa e ver se não é tanco bruto. Então... Se ir no batendo da voçaria ou depois que a voçaria... Nós vamos verificar. Mas está... Truvejando, galera. Está tendo um ventinho. Pode ser que chove. Mas espero que não, né? Então... Vamos lá. Vamos descansar agora. Renovar as energias que amanhã tem mais. Tem mais pescaria aí. Muito mais aventura para nós aí. Então... Acompanha aí. Estamos juntos. É, pessoal. Estou dentro da barraca aqui. Parece que... A chuva está chegando. Parece não. Está chegando. Parece que nem um pouco. Me socai aí na plástico. Vai ser bom. Vai ser de vento. Vai ser bom. Isso é bom. É? É, porque de vento é... Mais ruim. É... 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 Muito tarde. Bom dia, já amanheceu aqui no equipamento, agora vamos tirar a água da canoa, tá só a água e vamos lá ver aqueles anzol. O trem que amanheceu tudo moiado, mas tá bacana, faz parte, pra tirar a água da canoa branca e atrás do bruto, agora lá desse navio, meu anzol, estão com o bruto, garrado, meu anzol aí pessoal, cheguei aqui no anzol do gai, tem um trem aqui, é, tinha que ser mesmo, esses bichos atentos, deixa eu tirar ele aqui. É pessoal, acabei de tirar todos os anzol aqui, não teve sucesso e bora partir agora pra outra modalidade aí, tentar pegar o bruto. O anzol tá aí, todos aí, não deu nada, bora fazer outras tentativas agora. é isso aí galera, na pinta nossa não deu nada, o anzol de galho, vamos tentar um peixinho aqui agora na, na isca, com o molinete, bora ver o que que sai aqui, o anzol já tá armado, se você já jogou o dela ali, bora ver se nós pegamos o bruto aqui pra mostrar pra vocês, acompanhem. Aí o molinete já tá aí no jeito, armado, tem muita água aí, muita água hein galera, top demais, minha esposa tá aí, entendeu, pra gente gravar, fazer vídeo onde tá a noite né, devido a chuva, então vamos tentar o peixe aqui agora durante o dia, mostrar pra vocês, acompanhem. aqui, piranha, piranha aqui, piranha aqui, piranha aqui. é pessoal, vamos recolher nossa tralha aqui, já pegamos uma piranha, vamos fazer ela pro almoço, vamos bora fazer um almoço ali no acampamento, que já deu a hora de nós comer. O que você achou que eu tava comendo? E aí, tô achando que eu tô trazendo folhinha, olha. Tem um pau, deu a hora de nós comer. Eu achei que eu tô comendo rindo. É pessoal, chegamos aqui no acampamento Agora vamos cuidar no almoço Chuva, muita chuva E tá difícil o peixe Mas vamos fazer o frito de uma piranha ali A única que nós pegou Ainda nem gravei, mas é isso aí Vamos fazer o frito dela Vamos fazer o almoço aqui pra nós almoçar E já são dois dias aí Duas noites e a tarde do peixe aí Nada, meus amigos, nada Então vamos fazer o almoço aqui E bora ver como é que vai ficar o tempo Se estiver bom, a gente continua Se não, a gente vai embora Porque tá muito difícil aqui, muita chuva Tá muito difícil o peixe A gente vai para a parte da pescaria Então bora Vamos fazer o almoço aqui Bora Agora preparar aqui agora um arroz Vamos almoçar Matar nossa fama O gato amarelo E aí e aí Vamos lá. pronto só no jeito de fritar agora aí piranha já no jeito vou tomar uma titigada nela aqui pegar o tempero e aí o 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 Se inscreva no canal. Tá bom. Porque eu não amo a minha corretora. Tá bom. Tem que pôr mais corretora aí, irmão. Frita bruta. Tá tão bacana. Tá bom. E aí pessoal, ficou pronto o peixinho. De um jeito agora vamos fritar o que abre. E aí pessoal, fazendo o cabinho aqui, aguardinha tá no jeito fritando ele aqui. E aí vamos almoçar. E aí pessoal, o que abre ficou pronto. Agora vamos almoçar. E aí. E aí. A mescida dele ali. . 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 tudo uma delícia é pessoal, pescaria não foi boa mas nosso almoço aqui tá top demais vamos almoçar aqui pra matar nossa fome não tá quase nem conversando ok? fome tá demais vamos almoçar aqui meus amigos aqui hum ai come vamos almoçar um pouco das coisas aqui no acampamento já deixamos no carro porque o sol tá quente aqui mas se vocês veicularem o trovão tá dando esse para nosso é descontroladão vem dar o pessoal, vem dar o que tem chuva uma tintora no lugar de repente a gente olha assim tá chovendo pra lá é é é assim mesmo, faz parte né é a natureza e aí nós vamos ter que ir ter que ficar pra o gato aqui tá vindo, tá vindo, não vai dar pra ficar aqui não decidimos ir embora porque até agora só uma piranha aí e ser cego e merece olha assim mesmo não deixamos o peixe marrado ó ó Tuvão Dá medo Tuvão Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal E na descrição O canal da Estreta Pescadora Passa lá e confere os vídeos, que está top também Gravamos vários conteúdos para ela Então, é isso aí meu povo Até o próximo vídeo, valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho